Pergunta 854 Do fato de ser infalível a hora da morte, poder-se-á deduzir que sejam inúteis as preocupações que tomemos para evitá-la? Resposta dos Espíritos Não, não é inútil as preocupações que a gente toma para evitar a morte Visto que as preocupações que tomais vos são sugeridas com o fito de evitar desamorte que vos ameaça São um dos meios empregados para que ela não se dê Então essas preocupações são preocupações positivas